a primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos deputados, doutor Elita Arquínio, deputada Laura Serrano e deputado Zé Reis, que completam o quórum desta reunião. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Parecer sobre emendas do Projeto de Lei nº 2.442, de 2021, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais, recomeça Minas e dá outras providências. Indago ao relator, deputado doutor Elita Arquini, se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, deputado doutor Elita Arquini. Solicito, bom dia, presidente, quero te agradecer pela condução dos trabalhos, como sempre, brilhante, competente e criativo. Parabéns a você, bom dia a todos os deputados que se encontram presentes. E eu solicito a distribuição em avulso do palestino. É regimental, agradeço o deputado doutor Elita Arquini e, antes de finalizar, indago aos nobres membros presencialmente aqui, deputado Zé Reis, remotamente deputada Laura, se desejam fazer uso da palavra, manifestar de alguma maneira. Não havendo quem queira se manifestar, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.